Ela chegou, tá na má intenção, na mente cheia de maconha, na chota, cheia de tesão Tem que respeitar, é o DJ Menor 07, caralho O bruxo dos Mandela, porra DJ 7W, não tá putaria, porra Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Cheio de fogo na buceta, jogando, jogando, jogando Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Daniele, sua piriguete É pica da viciada na boca da pânica Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Ela me mamar em troca de lança, ela tá pro DJ e troca de um beck Vai, Dora Ventura e ela tá 17 Vai, vai, Dora Ventura e ela tá 17 Ela me mamar em troca de lança, ela tá pro DJ e troca de um beck Vai, vai, Dora Ventura e ela tá 17 Tchau, tchau, tchau Tem que respeitar, é o DJ Menor 07, carai O bruxo dos Mandela, porra DJ 7W, não tá putaria, porra